A primaria é cheia de garrafa, o senhor é convosco. Corrindo, a alegria é contagiante. A partir das 11 da manhã, construindo um sonho. Domingo Legal, logo após, uma entrevista com Anaí. Tá namorado atualmente, irmão? Não, eu sou de Eliana. Eliana, e em seguida, jogo das três pistas. Programa Silvio Santos. Gostaria de ganhar mil reais? Domingo, a alegria é contagiante. No SBT, a TV mais feliz no Brasil.